Rádio Tapera Segure a música, recordação com Nenete Dore Amargurado pela dor de uma saudade Fui ver de novo o recanto onde eu nasci Onde passei minha bela mocidade Voltei chorando com a tristeza que eu senti Vi a gambina que eu brincava com o maninho Vi a palmeira que meu velho pai cortou Chorei demais com saudades do velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais É o pé de cedro desfoliado já sem vida Final amargo de uma rosa esperança Oh monjolinho, quero ouvir a tua batida A embalar a minha alma de criança Manso regato que brotava lá na serra Saudosa fonte que alegrava o meu viver Adeus, paisagem, céu azul da minha terra Rincão querido, vem de amarte até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais Amém 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 Amém